Bom dia pessoal, essa é a hora que você está vendo esse vídeo, mas você sabia que dá para identificar a polaridade de corrente contínua através do multímetro digital? Vamos lá para os testes para você ver. Isso aqui é uma bateria de 12V, se a gente ligar ela invertida, o multímetro mostra que está invertida, mostra ali, ele vai dar menos 12, está vendo? Menos 12 significa que a polaridade está invertida, é só você mudar a posição que aí vai dar certo, está vendo? Se você for testar alguma coisa com corrente contínua e ele der menos, isso aqui é uma bateria de 4V, está vendo? Está vendo que está andando menos 4V porque está invertido, só é mudar a polaridade que aí vai dar certo. O mesmo se aplica a uma fonte, eu tenho uma fonte de 12V ali, ligada ali, se eu ligar ela invertida, vou ligar ela invertida, só para você ver, o multímetro identifica, está vendo que ele identifica na hora que a polaridade está invertida, aí só é você inverter aqui. Isso ajuda quando a gente tem alguma tensão lá e não sabe quais fios são positivos, quais fios são negativos. Você vai com o multímetro, se ele marcar negativo é porque ela está invertida, o fio que está no vermelho na verdade não é o vermelho, entendeu? Essa é uma dica rápida de hoje.